Antes que a luz se apague E a oportunidade se vá Temos a rica chance De sermos cheios do Espírito Santo de Deus Nós temos que buscá-lo E estarmos aonde Ele quer Então receberemos Poção dobrada do Espírito Santo de Deus Pede o que queres Estou bem perto Meu desejo é te dar Poção dobrada Do meu Espírito Poção dobrada Pra tu vencer Pede o que queres Estou bem perto Meu desejo é te dar Poção dobrada Do meu Espírito Poção dobrada Poção dobrada Pra tu vencer Do meu Espírito Do meu Espírito Do meu Espírito Até a próxima Pra tu vencer Do meu Espírito Obrigado.